Olá, você vai ver nessa edição. A auditoria avalia o nível de maturidade da governança da tecnologia da informação em dois municípios mato-grossenses. Contas anuais de duas prefeituras são apreciadas pelos conselheiros. Os detalhes agora no TCE Notícias. As contas anuais das prefeituras de Nova Mutum e de Várzea Grande receberam parecer prévio favorável à aprovação. Veja agora como foram as apreciações desses balanços feitas na quarta sessão ordinária do ano. Sob relatoria do conselheiro Valdir Juliuteis, as contas anuais de gestão e exercício de 2019 da prefeitura de Nova Mutum receberam parecer prévio favorável à aprovação. Durante a apreciação do processo em plenário, o relator destacou que algumas irregularidades inicialmente identificadas relacionadas à retenção de tributos e pagamentos a terceiros foram sanadas com envio de documentações complementares e ainda destacou apenas uma recomendação feita ao gestor municipal. Problemas apenas de ordem de segurança no ponto de abastecimento da prefeitura. O prefeito também apresentou um projeto do qual está aí trocando de local esse ponto de abastecimento com as devidas normas de segurança aplicáveis e com as exigências da ANP. Outro processo, sob relatoria do conselheiro Antônio Joaquim, diz respeito às contas anuais de gestão também de 2019 da prefeitura de Várzea Grande. Na leitura do voto, o relator destacou que foram afastados os achados relacionados a falhas documentais inicialmente identificadas, pois tratavam de informações que não haviam sido apresentadas ao TCE, sobre a realização de despesa de indenizações e restituições trabalhistas, a ausência de medidas efetivas para a cobrança de créditos a curto prazo e ainda alegou que os responsáveis apresentaram um relatório de ações visando uma maior eficiência na arrecadação para a dívida ativa do município. Destacou ainda que foram sanados os achados relacionados à disponibilização de informações no portal Transparência e no aporte financeiro da cobertura do déficit atuarial, já que no portal do município foi identificado o amparo legal para a realização do aporte em questão. Por outro lado, um único achado foi evidenciado pelo conselheiro relator, mas sem impactar no desfecho positivo do voto. Acompoi o entendimento ministerial no sentido de que a manutenção dos achados sentados não excede a reprovação das contas e aplicação de penalidades, visto que não foram constatados obstáculos à execução de programas, atos ou gestão. Voto no sentido de A, emitir parecer pré-favorável a aprovação das contas anuais de gestão deste ano de 2019 sob a gestão da senhora Lúcia Massacre de Campos, com a expedição de recomendações e B, julgar regulares as contas de gestão dos secretários municipais e fiscais de contratos na época em que foram arrolados nos autos sem aplicação de multa e com expedições de recomendações e determinações presentes no voto integral. O nível de maturidade da governança do setor da tecnologia da informação foi o escopo de auditorias realizadas pelo TCE de Mato Grosso nas prefeituras de Rondonópolis e Sinop. Confira agora todos os achados encontrados nesse trabalho. Sob relatoria do conselheiro Guilherme Maluf, uma auditoria de conformidade foi realizada pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso nas prefeituras de Rondonópolis e Sinop, com o objetivo de identificar o nível de maturidade do setor da tecnologia da informação sob o ponto de vista da governança, das boas práticas, da segurança de dados e da gestão de pessoal para a otimização de recursos aplicados na área. Além da análise de documentos, foram feitas inspeções e entrevistas com os gestores e servidores municipais. Foi constatado, por exemplo, que o montante aplicado por Sinop nessa área superou os R$ 10,3 milhões e Rondonópolis, cerca de R$ 2,7 milhões. Mas mesmo com esses investimentos, o conselheiro relator apontou que, além do número reduzido de profissionais e a inexistência de um plano de capacitação, os municípios auditados apresentaram baixo nível de maturidade na governança de TI. A presidência da auditoria diagnosticou significativas deficiências na área de TI em ambos os municípios, dentre as quais se inclui a ausência de planejamento, a ausência do comitê gestor de TI em Rondonópolis, inexistência da atuação do comitê gestor de TI instituído em Sinop, em relação às contratações da área de TI em Sinop, verificou-se ainda que elas não estão alinhadas com as diretrizes definidas. Outro ponto crítico constatado se refere ao nível de controle de gestão dos bancos de dados dos municípios, os quais são delegados para terceiros, que gerenciam, inclusive, o acesso a essas informações, dando autorização a novos usuários, bem como definindo o nível de acesso destes. Diante disso, o conselheiro relator fez recomendações e determinações aos respectivos executivos municipais, a fim de contribuir com a melhoria dos serviços públicos prestados pelo setor, posicionamento acolhido pela unanimidade do Pleno. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço www.tce.mt.gov.br e também, claro, o nosso canal no YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Mato Grosso